O Paraguai acaba de sofrer um golpe, o presidente que foi legitimamente eleito pela população, com cerca de 800 mil votos, foi deposto por um chamado golpe parlamentar. Então, os senadores e os deputados destituíram o governo em uma ação rápida, que durou 24 horas. De acordo com uma pesquisa realizada por um jornal conservador, o ABC Color, a maioria dos paraguaios não está contente com o que aconteceu. Então, não reconhece o governo de Federico Franco, o atual governo, como um governo legítimo, justamente porque elas não elegeram esse governo. O governo que foi eleito por elas foi Lugo e o Lugo foi deposto. Foi um golpe muito claro pela rapidez, pelos mesmos personagens políticos que estavam involucrados aí defendendo e falavam de boca cheia de democracia, que de democrático não tinha nada. Eu acho que a democracia do Paraguai foi ferida. É verdade que os senadores e os deputados disseram que cumpriram a Constituição, mas não deram tempo sequer para o presidente se defender. Eu nunca vi um julgamento sumário que em 24 horas depuseram um presidente que levou 60 anos para ser eleito, porque só um partido governava o Paraguai. Então, eu acho que faltou um pouco de democracia. Que forças conservadoras, através de um golpe de Estado, derrubam o presidente eleito pela grande maioria do povo, nós não podemos ficar passivos diante de uma situação como essa. Nós não podemos consentir que precedentes como esse vinguem aqui na América do Sul. Por mais que não haja grandes protestas em Assunção, há esse clima, esse sentimento geral na cidade de descontentamento. Existe um medo muito grande das pessoas. Então, isso é muito visível. Até porque, veja, que o Paraguai passou por um período de 35 anos de ditadura. Então, foi uma ditadura muito rigorosa, muito dura, muito bruta. E as pessoas, então, carregam esse medo com elas. Então, tem medo de manifestação, tem medo de perseguição política. E há muito medo também da privação da liberdade. Então, os jovens, sobretudo, falam muito da volta da ditadura. Em Assunção, é possível ver pichações políticas em que se fala fora franco, franco-golpista, abaixo da ditadura. Indignado é a palavra mais adequada. Eu acho indignado, triste, porque o parlamento rompeu um processo democrático que pela primeira vez em 200 anos no país estava começando a florescer. E eles cortaram pela raiz, por interesses de um pequeno grupo que sempre se beneficiou da riqueza paraguaia. As pessoas que estão descontentes e que se manifestaram, diferente da TV pública, nas manifestações que houveram no país, não é que elas apoiem o Lugo, que elas amem o Lugo necessariamente. É que elas não admitem a maneira como o Federico Franco se apossou do poder. Em sua maioria, as organizações de Paraguai fora do país estão contra o golpe. Você pode acompanhar isso através das redes sociais, sempre o repúdio ao golpe. Por mais que muitos de nós não concordamos com o governo Lugo, mas somos conscientes de que ele é um processo, de que por mais que ele não tenha feito muita coisa em quatro anos, mas em comparação aos 20 anos de governo Colorado, foi muito mais em quatro anos que ele fez. Também outra experiência muito interessante foi a entrevista que eu fiz com o presidente Fernando Lugo. Tinha veículos maiores, pessoas mais bem relacionadas, acredito, com a imprensa local. Mas, em parceria com uma outra jornalista brasileira, a Marilu Cabanhas, a gente conseguiu ter acesso ao gabinete. Ele é uma pessoa simpática, ele é muito simpático. Só que apesar disso, apesar do apelo que ele tem com o povo, principalmente com o movimento popular, ele titubeia um pouco, ele fala uma coisa e depois ele volta atrás. E também ele está muito abatido, é visível o abatimento dele, é como se ele estivesse muito cansado, todo esse processo, porque durante esses três anos e pouco que ele esteve no governo, foram várias tentativas de golpe. Essa não foi a primeira tentativa. Então, são mais de 20 pedidos de juízo político, de julgamento político. O Paraguai, que sempre foi piada aqui no Brasil por ser exportador, não sei, de produtos falsificados, eu espero que os brasileiros agora vejam quem são as pessoas que falsificam no Paraguai. Porque, vocês viram, o parlamento falsificou o presidente agora, então eles são capazes de falsificar qualquer coisa. E nós, como povo, nós somos quem somos culpados disso.